Olá, presenciamos neste mês a maior tragédia ambiental do país, que inundou cerca de 80% do estado do Rio Grande do Sul. Dentre outros problemas, a principal causa está sendo atribuída às recentes mudanças climáticas. Para entendermos um pouco mais este assunto, conversamos com Rodrigo Reis, especialista em Relações Internacionais e Mudanças Climáticas, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com o especialista em Relações Internacionais e Mudanças Climáticas, Rodrigo Reis, que vai nos explicar como as mudanças climáticas estão influenciando a ocorrência de desastres naturais. Olá, Rodrigo, tudo bom com você? Tudo bem, boa tarde. Tudo jóia. Rodrigo, antes da gente começar a conversar, mais particularmente sobre a questão das mudanças climáticas, conta um pouquinho para a gente da sua formação e da sua experiência profissional. Eu sou formado em Relações Internacionais, eu me formei na Universidade de Londres e fui trabalhar no Parlamento Europeu, onde eu era responsável, junto com um time de outros consultores, por educação não formal para todos os membros, na época, os 28 membros da União Europeia. Então, a gente desenvolveu muitas pautas muito relevantes, principalmente a União Europeia, com questões de migração, segurança, mudanças climáticas e faltas de uma maneira geral, que eram, na época, bastante relevantes e, até hoje, possuem uma importância global nesse sentido. Bacana. E, Rodrigo, me fala uma coisinha. Em relação às atuais mudanças climáticas, qual que é o papel da ONU? Bom, a ONU tem um papel, né? Acho que é importante lembrar que a ONU, ela é composta por países membros, né? Então, a ONU não é uma entidade, vamos dizer assim, independente, né? Única. Ela é a junção, né? E um fórum de interesses e debates dos países que compõem a própria, né? As Nações Unidas. Então, as Nações Unidas atualmente reconhecem 192 países, né? E elas são compostas por estados, membros que pagam e financiam as suas atividades. Então, obviamente, existe um peso ali em relação a membros que são, né? Conseguem contribuir de maneira mais efetiva, com aportes financeiros maiores e outros menos. E isso, com certeza, é um dos pontos muito importantes, né? Que refletem também algum tipo de divisão ali dentro, né? De influência, de poder, de tomada de decisões. E, pensando nisso, né? Essa questão desse cenário político mundial, qual que é o papel do Brasil, principalmente após ter assinado o Acordo de Paris? A gente sabendo aí que foi um acordo bastante, né? Discutido, né? Alguns países, né? Com muitas dúvidas em relação às metas a serem propostas. O Brasil sempre foi um país que teve bastante peso, né? E influência no cenário internacional, com questões, vamos colocar, bastante contemporâneas, né? Então, o Brasil, ele tem, por exemplo, um reconhecimento longo, né? Sobre questões de direitos produtivos, por exemplo, né? Na parte da agenda de sustentabilidade, mudanças climáticas, o Brasil sempre foi um dos países que tocou, que conseguiu aglutinar, né? E criar realmente aí uma força, né? Que é bastante contemporânea, bastante progressista, de certa maneira. Então, o Brasil sempre teve um papel de liderança e protagonismo em diferentes momentos dentro das Nações Unidas e de maneira, né? De maneira bastante global. E a gente viu, né? Principalmente nos últimos anos, né? No último presidente, o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil entrou, né? E teve um momento de muita sensibilidade, porque essas agendas e essa importância foi alterada, de certa maneira. Então, o Brasil teve questões diplomáticas muito sérias na época. E agora eu entendo que o Brasil volta a tentar puxar algumas pautas globais de importância, né? Para o Brasil e para o mundo. Sim, Rodrigo, você bem colocou aí que o governo brasileiro, né? Ao longo da história, sempre teve um protagonismo nas discussões políticas voltadas aí para a questão ambiental, principalmente. Como que o governo brasileiro pode estabelecer políticas públicas mais assertivas para ajudar, principalmente em casos de desastres climáticos? Eu acho que a gente tem que falar muito, Renato, em prevenção, quando a gente fala em desastres naturais, né? Os sistemas de prevenção e resposta a desastres naturais, então, são dois pontos, acho que, muito importantes, eles têm que ser pautados, né? De maneira sistemática. Então, um deles é um sistema rápido, né? De resposta a desastres naturais. E esse sistema, ele é debatido, né? Muito, de maneira internacionalmente, ele é muito forte. Existem soluções conjuntas, existe muita cooperação internacional, existem fóruns, né? Que trazem exatamente essa discussão, esse debate sobre mitigação, né? Com questões de desastres em larga escala. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho bem importante, é a questão da prevenção, né? Porque o que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, poderia ser evitado parcialmente, né? Eu acho que não dá para ser maluco e falar que, né? Foi um erro político, foi, com certeza, uma posição extrema, né? Foi um desastre extremo. O Rio Grande do Sul tem, tradicionalmente, né? Essa inversão entre questões de muita chuva e seca, mas esse ano, especificamente, foi algo fora de proporções. Então, a prevenção, o investimento antecipado, né? A criação desses mecanismos que a gente está falando, com certeza, teria mitigado, né? Ou, de alguma maneira, diminuído, né? O tamanho, possivelmente, dessa tragédia. Mas dificilmente evitado, né? Porque foi realmente o que a gente considera aí, né? Acho que extremo, realmente, aí, o tamanho da coisa, a dimensão que tudo isso realmente tomou. E, Rodrigo, a gente, eu sei, né? Que, de repente, a gente fala, ah, engenheiro de obra feita, né? Não é muito o que eu quero fazer. Mas, se a gente pegar o histórico da maioria dos acidentes ambientais que a gente tem, né? Problemas de contaminação histórico, a gente vê, de fato, um despreparo das autoridades, uma falta da prevenção, e o preparo mesmo até de lidar de forma mais imediata com os problemas. E é curioso, porque eu vou ser bem honesta para você, eu sei que foi fora das proporções, mas eu até imaginava que, diante até do que a gente já vivenciou, né? Se a gente pegar esses históricos, a gente estaria um pouco mais preparado, até para dar uma resposta para a sociedade, para agir de forma mais rápida. E a gente viu que não, né? Que, realmente, ainda há um despreparo muito grande das autoridades, acho que tanto nível municipal, estadual, federal, e, muitas vezes, a gente não consegue dar a resposta que é necessário. Você vê isso só no Brasil? Ou você vê isso como um problema de política mesmo mundial? Talvez porque a gente não consegue prever e daí fica sem essas respostas, né? Como que você faz essa análise? Eu acho que esse é um problema generalizado. Eu acho que não é só governo brasileiro, eu acho que todos os governos, em algum nível, sempre poderiam e deveriam olhar mais atentamente a isso, mas eu acho que é importante a gente, por exemplo, trazer a experiência do Curacão Katrina nos Estados Unidos, né? Outra, acho que outro evento extremo climático, de largas proporções, no qual, realmente, a gente, todos os Estados Unidos, os estados que eram banhados e tiveram, principalmente a cidade de New Orleans, etc., foi um desastre não só ambiental, mas humanitário, social, né? Então, é realmente... Esses desastres são muito chocantes, né? A gente pode pensar no Japão, talvez um contraste, né? Um país que já tem uma tradição, uma história de trabalho, né? Com desastres naturais, o Japão é atingido por terremotos, tsunamis, etc., há centenas e centenas de anos. Então, existem políticas públicas ali muito pontuais, muito eficientes, né? Mas, mesmo assim, nos últimos eventos climáticos extremos, o tsunami que teve impacto, né? Na usina nuclear de Ficochino. Ficochino. Exato. São eventos muito pontuais e de largas proporções, muito difíceis de serem evitados. Mas, acho que os países ali estão em diferentes níveis de preparação, de investimento, de estrutura, de mitigação de desastre. Então, realmente, existem, acho que, inúmeras proporções, mas, quando a questão é muito grande e muito severa, eu entendo que é muito difícil os governos estarem aí 100% preparados. Preparados, né? Há uma dificuldade, de fato, né? Tá. E, Rodrigo, a questão da diplomacia climática, né? A gente vê que é uma realidade, muitos países já trabalham, mas, na sua opinião, é possível mitigar os efeitos climáticos com esses acordos, como a gente viu, né? Acordo de Paris, protocolo de... E tantos outros. O que você acha? Você acha que a gente melhora, mitiga, resolve? Eu acho que sim, desde que não fique só na fala, não fique só na teoria, né? Eu acho que precisam, é necessário ações efetivas de, realmente, práticas pragmáticas e que os países ricos, principalmente, se comprometam, né? Não só os países em desenvolvimento, mas, efetivamente, uma puxada, né? Uma guinada de países em desenvolvimento, países em vias de desenvolvimento que, efetivamente, precisam atuar de maneira cooperativa. Então, acredito muito em fóruns de discussão, mas acredito que precisa, precisa existir um comprometimento, tanto governamental quanto da iniciativa privada, né? Esse não é um tema que pode ser trabalhado e deve ser trabalhado somente por governos, é, realmente, uma questão multidimensional, de larga escala e não é um país ou um grupo somente de países que vai conseguir mudar isso. É necessário uma ação coletiva, coordenada para trabalhar com questões tão estruturais, como energia, como resíduos, lixo, reciclagem, com questões aí mais variadas, das mais variadas, que não dependem de um ou somente um grupo ou um país específico. Tá. E isso que você falou é super importante, né? Eu estava aí na última COP, na COP28, e realmente se falava muito nisso. É importante debater? É importante conversar? Sim. Mas acho que já passou essa fase de conversa, de debate, e realmente a gente precisa ter uma agenda de implementação. E daí eu fico, né, eu realmente faço um questionamento. Até que ponto os países realmente estão preparados para efetivar aí uma agenda para mitigar ou para enfrentar as questões de mudanças climáticas, esses eventos extremos? eu acho que ainda está muito ainda numa esfera de discussão. A gente precisa superar, né? Falar, bom, ok, já discutimos, já entendemos a problemática, como que a gente adota aí medidas eficazes, né? Então, eu acho que talvez demore ainda um pouquinho, porque percepção minha daí é uma resistência um pouco mais, né? Não sei se é porque é uma resistência econômica, uma resistência de dificuldade de implementação, de fato, mas eu acho que a gente está nesse período aí realmente de transição de ideias para a prática. Exato, eu acho que é um ótimo ponto, Renata, eu acho que é uma teia de interesses, né? Eu acho que é uma... não se resume somente a uma questão ambiental ou uma questão social, é realmente uma... é uma pauta transversal, né, que a gente chama, e é uma pauta que vai desde questões econômicas, as questões políticas, né, existe uma questão muito forte na parte dos interesses econômicos e políticos de diversos grupos dentro desse debate. Então, se a gente, por exemplo, pegar a questão de energia, né, energia limpa, renovável, que é uma das grandes bandeiras, né, acho que a gente tem uma... um jogo de interesse muito forte nessa questão entre os principais produtores, né, de matrizes energéticas, no carbono, no petróleo, entre outros, a questão da própria eletricidade como possível substituto, a questão tecnológica, né, de realmente essa tecnologia poder ser acessível para diferentes faixas, né, da população, socioeconômicas, etc. Então, eu acho que todas essas questões, né, da agenda climática são questões que perpassam, né, aí diferentes áreas, diferentes recordes da sociedade. Sim. E isso que você falou da transversalidade, eu acho fundamental, né, e até fazendo um link aqui, no seu ponto de vista, quais são as principais políticas para, de fato, a gente combater a questão das mudanças climáticas? Olha, uma pergunta difícil, mas eu colocaria, né, alguns pontos aqui, eu acho que a questão das energias renováveis é fundamental, né, eu acho que a questão dos resíduos é uma questão, lixo, de certa maneira, é uma questão fundamental, né, eu associo a questão dos resíduos, muitas vezes, com a questão do consumo, né, então, nós, como consumidores, temos uma responsabilidade pelo que nós compramos, né, então, a roupa que a gente consome, a quantidade do que é consumido, né, é uma responsabilidade direta da população, dos consumidores, né, nossa, de certa maneira, porque existe muita coisa envolvida em uma cadeia de produção, né, que talvez a gente nem se dê conta, né, então, a quantidade de água, algodão, o deflorestamento que pode acontecer para poder ter aquela plantação específica de uma cultura, a monocultura do algodão para poder fazer a produção e a exportação disso, o uso da mão de obra, né, são tantas questões em uma cadeia produtiva de uma simples camisa, né, mas eu acho que essa questão da produção dos resíduos é muito forte sem sombra de fluxo, a gente acha que tem outras questões muito importantes, né, nessa, todo esse, realmente, em todo esse mapa de atores e interesses que existem, né, na agenda da sustentabilidade. É, acho que você pegou aí alguns pontos muito interessantes, né, não se tem, não é um problema único e a gente também não tem uma resposta única, né, não é uma coisa matemática, eu acho que talvez a gente tem que avaliar particularidades para conseguir dar uma resposta mais assertiva e só depender do local, da região, né, você tem às vezes regiões com uma maior incidência solar, outra região com, né, ventos ali mais favoráveis, então, realmente, a questão energética é algo que tem que ser enfrentado, a gente sabe que a questão dos combustíveis fósseis não se sustenta por muito mais tempo, mas tem uma questão econômica por detrás de tudo isso, não é só a questão solar, não é só a questão eólica, na verdade, é um conjunto e uma composição aí que talvez a gente venha como solução para a questão energética. A questão do lixo, realmente, né, eu lembro muito de um curso ali atrás que eu fiz sobre gestão ambiental e falava a diferença de produto e resíduo, né, na verdade, é novamente a questão econômica que você dá para um e para outro, mas tudo isso foi gerado dentro, né, pensando nos recursos naturais e que a gente tem que arrumar um lugar para a disposição desse material, de alguma forma ou de outra. Então, e vai na sequência do que você comentou também, da questão do consumo, porque tudo impacta na questão do consumo, então a gente repensar nosso realmente modelo de vida, né, quando a gente falar na questão da economia circular, desse consumo um pouco mais reflexivo, só que daí é uma transformação talvez social até, né, Rodrigo, então impacta em muitas coisas aí, mas de fato eu acho que a gente precisa trazer esses pontos para a reflexão e para a discussão e daí é uma reflexão individual de cada um, do quanto a gente consegue contribuir, porque não é só uma questão de política pública, né, é uma questão de atitude e atitude daí não só de comportamento, mas também de cobrança para quem está ali dentro, no poder público, então é uma... Eu acho que você tocou num ponto importante, que eu acho que é a responsabilidade em termos de consumo, né, eu acho que o nosso consumo, ele deve ser responsável, eu acho que nesse ponto tem uma estatística que eu acho bem interessante, Nata, que é a questão de se o mundo consumisse nas proporções e na velocidade que o hemisfério norte, que é o hemisfério mais desenvolvido, né, se nós usássemos a mesma lógica de consumo do hemisfério norte, nós precisaríamos de duas, de três terras e meia em termos de recursos naturais, então, assim, é uma coisa chocante, né, se nós aqui do hemisfério sul brasileiros consumíssemos na mesma velocidade de um americano ou de um francês, nós não teríamos, o planeta precisaria de três pontos, né, três vezes e meia a quantidade de recursos e eu acho que o ponto que a gente chegou é um ponto de virada, né, as pesquisas e etc mostram que a gente está no limiar de uma possível virada de chave para não conseguir, né, retornar a essa sustentabilidade que o planeta precisa, né, que ele precisaria ter, então, eu acho que é um momento muito sensível, né, mas ao mesmo tempo é um momento muito importante, eu acho que esse, né, principalmente esse grupo, falta isso, que trabalha, que eu tenho, pesquisadores, especialistas, falam, né, desse ponto de virada que está quase se perdendo, né, porque quando essa chave virar, a gente não consegue recuperar, a gente não consegue voltar, né, a um possível cenário de sustentabilidade entre a população e o planeta. sim, e você sabe que é curioso, né, isso me preocupa, porque ninguém sabe qual é esse ponto de virada, e outro dia até estava perguntando para o cientista, mas e aí, qual é esse ponto, né, o quão distante estamos? E a resposta é não sabemos, né, a gente não sabe se vai atingir amanhã, daqui um ano, daqui dez anos, a gente só sabe que não estamos distantes disso, e daí, né, assim, só, talvez até para descontrair um pouco, se a gente pegar os filmes, né, de Hollywood, trazendo algumas coisas que a ciência já trata há algum tempo, mas que a gente imaginava como ficção científica, eu particularmente fico com medo, Rodrigo, eu não sei aí o que pode acontecer, né, mas são coisas que eu acho que realmente a gente precisa refletir, talvez, né, voltando até um pouco na questão anterior, os governos não estarão preparados para o que a gente possa passar a enfrentar a partir de agora, mas é algo que talvez também a gente precisa começar a discutir, né, se preparar um pouco mais para questões aí que a gente não sabe o que vem pela frente por conta desse ponto, talvez aí, de um não retorno da questão da sustentabilidade, e tudo mais. Eu vejo muito, Natel, acho que não existe um consenso de maneira, vamos colocar assim, existem grupos que cada grupo defende os seus interesses, mais uma vez, a gente volta para aquela questão dos interesses políticos, financeiros, mas eu acho que é uma questão tão evidente, ela está tão escancarada, né, que eu espero, eu acredito, que em alguns anos a gente possa chegar a um consenso mais amplo, né, eu me arriscaria a dizer até que, por exemplo, na década de 50, na década de 60, a gente não sabia, né, o impacto que o cigarro, por exemplo, tinha, né, e aí, depois de alguns anos, quando a sociedade evolui como sociedade, as pesquisas se sedimentam, começa, existe um consenso sobre isso, né, então, óbvio que é muito difícil comparar, né, a questão muito climática por cigarro, etc., mas se a gente colocar talvez numa metáfora, eu espero que daqui 10 anos, né, exista um consenso, assim como hoje em dia a gente entende, né, e existe um consenso, claro, que o cigarro, ele é, ele mata, ele é tóxico, ele é cancerígeno, e etc., né, mas na época, existia um debate, existia um lobby, existia interesses bem fortes, a indústria cabagista, etc., então, assim, essa talvez seja uma analogia bem simples, mas eu espero que a gente caminhe, né, de uma posição consolidada, colaborativa, coletiva, né, de como enfrentar uma questão como essa, né, que, ao meu ver, está muito clara, é muito clara, e a gente, nós nos tornamos, né, predadores do nosso próprio meio, o planeta não é mais sustentável, o nosso modo de consumo, de produção, de vida, não é sustentável de maneira geral. Não, acho que essa sua frase aí, realmente lá define muita coisa, né, que a gente se tornou predador da gente mesmo, então, realmente aí, é para se pensar. E, Rodrigo, aqui para a gente também, né, pensar um pouco nas coisas que o país tem feito, me fala um pouquinho do que é o Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas. Bom, o Plano Nacional de Mudanças Climáticas é uma série, né, como o próprio nome diz, é uma série de ações e comprometimentos, né, no qual o governo, ele pauta, né, como mexer e trabalhar com essa transversalidade, né, da questão de mudanças climáticas. Então, assim, são algumas coisas muito pontuais, eu acho que a gente não consegue entrar muito nos detalhes, mas são políticas públicas e metas e objetivos, mas eu acho que talvez trazendo algumas questões, né, o Brasil, ele busca se comprometer com questões, por exemplo, de redução das emissões de gases, de efeito estufa, reestruturação de ecossistemas, políticas públicas nacionais e comprometimentos internacionais, então, são ações, né, voltadas aí a uma transversalidade da temática, que visam, e tem esse objetivo aí de poder mitigar, né, e trabalhar, colocar o Brasil de maneira efetiva em um caminho, né, que seja contabilizado as muitas questões relacionadas ao próprio, né, a conservação do meio ambiente, a mudança climática, a sustentabilidade como um todo. Uhum. Tá. E, Rodrigo, para a gente, né, ir encaminhando a nossa conversa aqui para o fim, apesar de estar muito gostosa, eu acho que está, tem temas aqui super bacanas para serem discutidos. Que mensagem aqui que você deixa para a nossa audiência? Eu acho que, eu acho que é importante cobrar, né, acho que a sociedade civil como um todo tem um papel fundamental de cobrar o governo, de cobrar as empresas, de poder ter, né, essa pressão positiva, que eu acho que nós consumidores conseguimos ter com as empresas, que nós eleitores conseguimos ter com o Estado, né, as sem sombra de dúvidas, as organizações não governamentais muitas vezes são dinheiro de frente nesse debate, nessa pauta, mas eu entendo também que cada pessoa tem uma responsabilidade, deve ter uma responsabilidade em tudo isso, né, então acho que nós chegamos num ponto que nós precisamos cobrar, mas nos cobrar também, né, nos conscientizar, nos educar sobre essas questões, então eu vejo muito a força dos jovens fazendo isso, né, os principais, boa parte aí, temos ativistas importantes, né, que são jovens, essa é uma pauta cara para o juventude, mas é uma pauta que ficou popular também, né, entre jovens, então acho que a gente precisa trabalhar de uma maneira bastante transversal, né, multissetorial, precisamos fazer cada uma a nossa parte, né, seja na pressão, seja na cobrança, né, seja no uso do nosso, do nosso, do nosso voto, da nossa, né, da nossa responsabilidade consumidor para com as empresas, mas a nossa parte no dia a dia também, dentro da nossa casa, acho que é muito importante. Não, perfeito, acho que foram aí considerações de extrema importância que você fez, eu acho que realmente a gente refletir, cobrar, né, mas realmente aí são pautas de extrema importância. Bom, Rodrigo, queria te agradecer, foi muito bacana aqui a sua participação no programa no dia de hoje e aproveito para já deixar o convite para você voltar mais vezes. Maravilha, Renata, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo papo, tá, é assim, quando vocês precisarem, estou à disposição para falar sobre assuntos como mudança climática, entre outros, vai ser um prazer. Maravilha. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com especialista em relações internacionais e mudanças climáticas, Rodrigo Reis. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.